1, 2, agora, 1, 1, 2, 1, 4, vai, 2, vai, 3, 4, 7, vai, 8, vai, 10, vai, 10, vai. A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos lá. Meu Deus, gente, parece que eu tomei um banho Olha isso Meu cabelo Eu até tirei a blusa que tava em cima Ela tá encharcada Não tem uma parte nela que não tá molhada Tá fazendo escadinha Com a garça Muito fitness